Em abril, alunos e pesquisadores da Unicamp puderam conhecer mais sobre pesquisas desenvolvidas pelo The Sterling Group, que reúne renomadas universidades britânicas com o objetivo de compartilhar inovações em engenharia. Com foco em divulgação científica, o evento foi promovido pela Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais. Esse evento realmente é de abrir caminhos. Então, o fato de ter apresentações nesse nível, isso realmente vai fomentar uma série de cooperações, realmente intercâmbio, realmente alunos e professores. O objetivo da nossa visita hoje é trazer o trabalho das nossas sete universidades para a Unicamp. Estamos aqui para contar a Unicamp o que fazemos e também estamos aqui para ouvir o que faz a Unicamp e outras universidades brasileiras durante este longo prazo. Nós estamos no Brasil por uma semana e estamos visitando cinco ou seis universidades diferentes. O objetivo da nossa visita é construir colaboração para nós, como acadêmicos, e o que queremos ver acontecer também é para os estudantes que escolherem para vir ao Reino Unicamp. Nós gostaríamos de ver mais estudantes brasileiros que virem ao Reino Unicamp e nós gostaríamos de ver mais staff brasileiros que colaboram com nós no Reino Unicamp. Especialistas abordaram temas como robótica, energia, engenharia sustentável e inovação. A expectativa é que os temas despertem parcerias com o Brasil. Minha área é a área de energia e a área de propulsão de turbinas a gás. Ambas as áreas são muito importantes aqui no Brasil, tanto energia quanto propulsão. Nós temos a Embraer e várias outras companhias que estão associadas com isso. Então a ideia é mostrar um pouquinho do que existe no Reino Unido nessa área de pesquisa e também mostrar aos alunos como é muito interessante trabalhar na área de engenharia. Eu sou arquiteto de formação, com mestrado em sustentabilidade, doutorado em sustentabilidade e eficiência energética. E meu tema é sustentabilidade e resiliência das cidades. Eu trabalho em suportar os alunos para começar seus próprios negócios. Então, especialmente os alunos que estão olhando para as ideias, fazendo as ideias de acontecer, particularmente na área de desabilidade. Então, se alguém tem uma desabilidade e precisa de apoio, podemos nos alunos de engenharia para achar soluções para fazer a vida melhor. Então, é uma maneira muito interessante de aprender, porque você consegue os alunos de olhar para os alunos de engenharia de engenharia, trabalhar com as pessoas na comunidade, ajudar eles a ter uma vida melhor, mas também desenvolveram soluções que podem ser marketadas, vendidas e, portanto, começar seus próprios negócios.